Olá, queridos, muito boa noite, graças e paz. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodos de Libertação Pastor, presidente da Igreja Batista Bom Retiro em Curitiba, Paraná. Você que nos segue aqui no canal do YouTube Oswaldo Lobo. Essa semana é uma semana de oração de guerra pela família. Nós estamos a cada dia entregando para vocês escudos, proteções e as formas de avançar para trazer de volta aqueles nossos entes queridos, nossos familiares que estão distantes de Deus, que estão machucados, que estão doentes, que estão perdidos, que estão sofrendo com todo o mal que pode vir sobre o homem. Aqui no canal Oswaldo Lobo, você tem um lugar para todos os dias, às 6 da manhã e às 18 horas, nós orarmos juntos, abençoando sua vida e buscando a reparação de todo o dano sofrido nessa vida, um clamor que chega até o céu e abençoa cada um de nós, quando ele é trazido pelo nome mais poderoso da terra, o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém? não tenha medo. Essa é a palavra de hoje para você. Não tenha medo. Essa é a palavra de que Jesus, ele repete e a Bíblia Sagrada, sistematicamente, vai dizer, não tem mais. O terror é uma das formas como o inimigo ele usa para nos assustar, para tirar de nós todo o poder e autoridade que Cristo nos concedeu na sua morte e na sua ressurreição. Muitas pessoas ficam paralisadas, ficam e vivem momentos de derrota, porque têm medo. Na verdade, quando Deus diz não temas, ele está incluindo todo o mal que pode vir do homem, como o sequestro, o roubo, a violência, o assassinato, o terrorismo, a guerra, mas também é o pavor, o horror, o alarme daquilo que vem do ser humano, ou que o ser humano pode fazer com a gente, mas também como o mundo espiritual, ele consegue capturar a nossa mente e consegue nos levar para longe de Deus, através de tentações terríveis. A palavra de Deus diz para a gente não ter medo, não temerais o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a mortandade que assola o meio-dia. Jesus diz em João capítulo 10, versos 28 e 29, Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém os arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Essa recompensa de promessa que foi distribuída pelo Senhor através da Bíblia Sagrada, a sua palavra, também distribui contra os nossos inimigos o julgamento de Deus que vai ser exposto, que vai ser sentenciado e que vai ser condenado mais cedo ou mais tarde. Eu quero pedir que hoje, então, você ore comigo convidando o Espírito Santo de Deus que não nega perdão, que não nega o seu favor, que não nega a orientação para todos aqueles que buscam a Deus em nome de Jesus. Eu quero muito dizer que os escudos do Senhor estão sobre nós, sobre sua vida, aqui durante essa oração. Fala, povo lindo do Senhor. Você que tem crescido e sido edificado aqui no nosso canal do YouTube, através das mensagens, através das orações. Quero chamar você para visitar o nosso site www.pastorlobo.com Lá você vai ter a nossa loja virtual com cursos e também com livros que vão edificar profundamente a sua vida na guerra espiritual. Vai lá. Vai ser uma bênção. Diga, Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu filho, o único Senhor, o único Salvador, o único Rei, assentado no trono do meu coração. Senhor meu Deus, mantém seus escudos levantados sobre a minha vida e sobre toda a minha família. Me reveste com a sua armadura inquebrável e levanta em meu favor uma voz que sai do teu trono para que todo mundo espiritual saiba que eu sou teu filho amado em quem o Senhor se alegra. Eu declaro em nome de Jesus, essa noite, que eu temo apenas ao Senhor. Portanto, nenhum mal me tocará, nenhuma arma das trevas vai conseguir me afrontar em nome de Jesus. Eu calo toda a voz. Eu costuro, eu fecho, eu amarro em nome de Jesus todas as mentiras, as acusações, os enganos e as seduções contra a minha vida e contra a minha família na autoridade do nome de Jesus rejeito todos os ataques demoníacos e repreendo o bramido dos meus inimigos espirituais que estão acorrentados. Todas as criaturas das trevas que querem atacar a mim, a minha família, a minha descendência, os meus sonhos, minhas finanças, meu ministério, tudo que diz respeito a mim está acorrentado em nome de Jesus, porque ele é o meu escudo e a minha fortaleza. Eu não vou temer, porque o Senhor é o meu Deus. Pai querido, em nome de Jesus eu te dou graças por guardar a minha vida em todo o tempo. Eu sei que eu sou protegido pelos anjos do Altíssimo e que seus exércitos, suas milícias celestiais têm ordens específicas ao meu respeito, a respeito do meu casamento, do meu futuro, da minha família, dos meus queridos, da minha igreja, do pastor que pastorei a minha vida. O Senhor dá ordens específicas a cada um deles para me protegerem e protegerem os meus de todos os ataques do mal. E eu confesso essa noite que a minha luta não é contra as pessoas de carne e sangue. Não é contra o meu vizinho, não é contra o meu chefe, não é contra o meu empregado, não é contra o meu adversário humano, não é contra a minha adversária humana. A minha luta é contra seres espirituais malignos, contra demônios e contra todo o trono e casta maligna em nome de Jesus. E é por isso, por causa desse nome que é sobre todo nome, que eu recorro ao Senhor para que me livre dos ataques invisíveis das trevas e que acampe seus exércitos à minha direita, à minha esquerda, à minha frente e à minha retaguarda, em cima e embaixo, na minha entrada, na minha saída, em todo o tempo, em todo lugar, para onde quer que eu vá, o Senhor me guardará dos ataques invisíveis através dos seus exércitos que estão acampados ao meu redor. Que o Senhor mesmo seja a justiça que vai à minha frente e a glória que protege a minha retaguarda. Meu Deus, não me deixe me separar do Senhor. Não me deixe eu e a minha casa andar por algum caminho mal, a ponto de perder a bênção, e de desfrutar da sua presença. Mas eu oro para que seus olhos estejam sobre mim, sobre minha casa. Eu quero citar o nome daqueles que eu amo, o nome daqueles que saíram do meu ventre, o nome daqueles que me criaram, que me cuidaram, que me sustentaram, aqueles que estão debaixo da minha autoridade, meus sírios, meus netos. Eu quero, em nome de Jesus, citar meus pais, meus avós. Senhor Deus, não nos deixe andar por algum caminho mal, a ponto de perder a bênção de desfrutar da sua presença. Mas eu oro, Deus, para que seus olhos estejam sobre mim e sobre minha casa. E cada uma das minhas carências, das minhas necessidades, dos meus pedidos, sejam supridos pelo Senhor e pelos anjos que estão às suas ordens, em nome de Jesus. É assim que eu concordo na terra, é assim que eu ligo na terra e é assim que eu peço a tua bênção sobre minha casa e minha família, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Deus abençoe. Nós, da Igreja Batista Bom Retiro em Curitiba, Paraná, existimos para abençoar a sua vida. E eu quero pedir para você que não se inscreveu no canal, se inscreva no canal Oswaldo Lobo, você tem muito a desfrutar de toda a nossa programação que está distribuída aqui de manhã até a noite e fazemos lives aqui com assuntos que são importantes e que você precisa conhecer para se livrar das trevas e dos calabouços que Satanás te coloca e assim usar as armas que Deus deu através de Jesus Cristo, através da ressurreição do Cordeiro para te abençoar e para te fazer vencer. Amém? Fica com Deus, tenha uma boa noite, dorme com Deus e com os anjos do Senhor em nome de Jesus. Amém.